Dia de volta às aulas também na Rede Municipal em Governador Valadares, né? Roberto Tomás e Flávio Motta foram acompanhar a chegada dos estudantes e claro, trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O dia é especial para os alunos da Rede Municipal de Ensino em Governador Valadares. No bairro Santos Dumont 2, a escola municipal Simone Maria da Cruz, antiga escola Chico Mendes, recebeu as crianças com música. As expectativas para esse ano são as melhores possíveis. Então, não só a escola Simone Maria da Cruz, mas toda a Rede Municipal de Ensino, nós estamos com muitas novidades, né? Dentre elas, nós temos o inglês, que vai permear os 4 e 5 anos. Nós temos o laboratório de informática todo modernizado. Nós temos, desse ano, daqui da escola Simone Maria da Cruz, o projeto de música, que nós teremos a nossa fanfarra. A escola foi toda pintada, toda organizada e toda preparada, como vocês podem ver, para receber a comunidade dos Santos Dumont 1 e 2 e adjacências. O ano letivo com 200 dias é uma oportunidade de estudar e aprender muitas histórias. A estrutura foi inaugurada em 2000. O prédio foi reformulado recentemente para oferecer mais conforto e qualidade de ensino aos pequenos. E, pelo jeito, tem dado certo. O que você mais gosta? Deixar de computação. Porque lá tem vários jogos e dá para aprender. A rede municipal atende quase 20 mil alunos. São 75 estabelecimentos espalhados nos distritos e também nos bairros de Governador Valadares. Hoje é um dia muito especial, que é a inauguração do CEMEI, deputado Caio Nácio. A unidade escolar foi projetada e construída para oferecer aconchego, mobilidade e segurança necessárias para as crianças com armários, partilheiras, mesas e cadeiras coloridas. O coração bate mais forte, né? Porque isso aqui é uma estrutura, esse CEMEI é uma estrutura que qualquer pessoa que trabalha em educação infantil idealiza, né? E receber a comunidade, receber essas crianças, está sendo uma felicidade imensa para nós, né? Para mim, que sou professora, estou no cargo de diretora e para todos os servidores aqui do nosso CEMEI. O CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, deputado Caio Nácio, abriu as portas para a comunidade nessa segunda-feira. A unidade oferece vagas para crianças de 1 a 3 anos de idade. Os pais chegaram cedo para desfrutar do espaço novinho. É muito importante ter uma escolinha boa para as crianças de 1 aninho e tal, porque tem muitas mães que têm a necessidade, né? De ter um lugarzinho para deixar as crianças para poder trabalhar. Eu achei muito importante e a escola também é maravilhosa. É importante, né? Ela estar em um lugar com pessoas capacitadas para cuidar bem, porque só uma criança não sabe se defender. Aí aqui eu recebi boas indicações, boas pessoas qualificadas para estar cuidando. O CEMEI foi construído do zero, uma área de 2.400 metros quadrados, salas climatizadas, banheiros com trocadores, playground, cozinha e refeitório. Conseguimos essa área e nós construímos a escola totalmente com recursos próprios, né? Uma gestão voltada à educação e hoje nós estamos inaugurando de verdade a escola, né? O movimento no primeiro dia mais fraco mesmo, mas extremamente feliz de ver que o espaço está sendo ocupado por quem de direito é seu dono, as crianças. Tá aí, viva o ensino, tanto na rede estadual como na rede municipal, né? Um abraço aí para o secretário municipal, Pratinha, que apareceu aí. E aí